o guento, vamos lá pro guento o que que tu diz? oi oi a gente ganha ponto de caçador também ou ganha só o ponto da arma mesmo? cara, aqui os pontos vem pelo abate, entendeu? então se tu abateu, independente se é má, se é fêmea, se é grande, se é pequeno tu ganha o ponto de caçador pelo abate, entendeu? por isso que é importante tu aproveitar as oportunidades o doc quer saber se tu completa ali pelo menos mil animais de cada espécie e mil animais de cada calibre, entendeu? então tu aproveita as oportunidades quando tu não ganhar da espécie mas tu ganhar pelo menos da arma tu acompanha essas conquistas no menu de ranking, entendeu? lá no menu de ranking dos outros eu tava dando uma olhada lá, assisti já tem a conquista de pelo menos um abate de cada espécie? ainda não eu nunca fui atrás dos lagófos, aqueles bichados não procura lá procura lá, que você seja um caçador completo, né? não é só caçador de alce não, entendeu? se prepara aí avança nas conquistas aí dos alces, das galinhas, dos coelhos futuramente eu quero investir nos patos também, né? porque só tem no caso os ganhos atualmente cara, eu diria pra você deixar as aves por último porque você caçar as aves é caro, entendeu? então vai caçando as outras espécies que você né, mais fácil de caçar compra uma arma pra derrubar animal grande não, 340 vai derrubar todos os maiores do jogo compra uma 17 pra você derrubar os pequenos, entendeu? o que você tem vai poder caçar todos e aí os ganhos, né? deixa pra caçar depois porque tu vai precisar de arma tu vai precisar de chamar isso vai precisar de uma série de coisas e aí dá de você caçar, né? um pouco deles com os amigos caçar patos com amigos é muito bom patos e ganhos principalmente os patos, né? eu diria que você investir primeiro porque os patos são quatro espécies aquele investimento que você vai fazer vai progredir em quatro espécies e você investe no ganso, por exemplo todo investimento que você tá fazendo é pra caçar uma única espécie e fora que nos patos tipo que nem a gente falou quanto mais tu vai investir quanto mais espécies no bando tu vai ver você quebra muito mais do que no ganso, entendeu? quebra e serve de base também, né? porque se você caçar bem os patos os ganhos vai ter fichinha pra você derrubar sim, sim se você caçar bem os patos vai derrubar bem as outras é os outros ganhos também vai derrubar bem né os fazão, então você precisa acostumar também ali com o equipamento com a espingarda e e uma espingarda pra você ter um bom aproveitamento pra caçar pato de ganso tem que ser não a espingarda de repetição porque eles são animais que vem em bando pra você começar então o tirotei começa a caçar single shot caçando coelhinho caçando paisão em voo e aí depois você vai investindo nesses outros animais sim eu tenho a pump né que eu ganhei naquela época de licença quando comprava ganhava ela eu tenho lá eu uso ela normalmente então a pump eu caço aqueles magp pra você pagar bem a pump é super interessante né porque ela é uma arma de repetição o dock repõe a munição você não tem nem que gastar igual você falou né caça os magp então você progride não abaixo do magp mas progride nos outros animais também aqueles magp eu tava olhando eles pagam entre 40 80 né gêmeos ali por ganso mas é o que eu tô falando mas o dock pede que você faça pelo menos mil abaixo de todas as espécies então progride no no magp mas né dá uma balanceada evolui nas outras espécies também não só nessas espécies que você gosta mais que a gente sempre tem uma umas espécies que chama mais atenção tem sempre os animais que você tem mais facilidade e e o que se percebe é que o pessoal foca muito né na na maioria das vezes vai uma maiada aí olha só galera ó vocês que gostam da série dos raros aí ó elite acabou de abrir uma uma cabana dos maiados mais um ali pra ajudar já é a segunda dessa aí que você mata né já derrubei bastante delas eu tô seguindo o gato o gato tá aqui perto aí ela vai e cruza ali a frente são duas é só que o elite não falta um arco aí então eu trouxe o arco de porva aqui olha lá e tem bastante porva e tem bastante porva não tem nada de errado não nós veio prevenido tá até com o couro dela hein a outra que tava junto achou que podia ficar ali patinando perto só porque o gato tá aqui perto falei não o gato já fugiu já foi atrás ele já fugiu de novo nós pega o raro e nós vai atrás dele de novo uai tá vendo o que que você acha dele de um maiado ajuda ou não ajuda a deixar a caçada melhor olha aí ó são são oito mil metros rodados isso aí na cabana já rodei aqui retirei pra ali ó já tô voltando o gato já foi lá na lagoa e voltou mas volta atrás dele aí aparece uma maiada né né vamos garantir a maiada isso e aí Deni anima ou não anima uma maiadazinha na caçada anima né sempre é acho que é o maior animal que eu tenho mais quantidade esses maiados que eu tenho mais quantidade que que cê diz aí velho toda uma maiadinha aí uma musa rapaz o tanto que eu já achei também dessas maiadas vou te falar mas anima cara eu maioria das vezes que eu fui caçar meu barril de urso negro lá em em redfeiter quase sempre quase sempre se deparava com uma lá nos banhados lá parada ou tava tipo tu saia do do teu tristange pra ir olhar alguma coisa tinha uma logo do lado sabe é uma fuleira aí então tá aí então tá aí então tá aí comigo eu não achei dessa ainda não mas moço que tivesse titulante eu te dava é que agora então deixa eu fazer um retrato um pouco mais melhor aqui de baixo mostrar bem a maiada por mim olha aí galera vocês que gostam aí da série é high score ó série dos raros ó ó uma maiadona pra galera vamos taxidermizar que agora nós tem uma casa dos maiados ali pra nós beleza